Você, dando sequência nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o atacante Ailton, que cobra-se na justiça do Cruzeiro, mais de 770 mil reais e o Ponta que cobra justamente por conta de parcelas de direitos de imagem que o Cruzeiro não está cumprindo com o acordo que tinha feito com o jogador lá em 2020. Enfim, a chamada ARF, assessoria esportiva, que é a empresa que gerencia a carreira do Ponta, ingressou em uma ação na justiça no Tribunal de Minas Gerais e assim, deve ter, no caso, uma nova audiência para ambas as partes chegar a um acordo e o Cruzeiro fazer o pagamento porque é essa ação movida contra a associação do Cruzeiro e também cita a SAF, até porque eles querem colocar essa conta na SAF para ter um pagamento um pouco mais rápido ou algo nesse sentido. Enfim, em agosto de 2020 que chegou esse consenso de pagamento de 800 mil reais de direitos de imagem no contrato do Ailton de 2020 até 2023. Eu acho um valor absurdo de direitos de imagem, não sei porque existe esse negócio de direitos de imagem que tem que ser só salário e, assim, no máximo a luva de bonificação. Acho que esse negócio de direitos de imagem é um negócio muito bem inventado pelos empresários e dos jogadores que garantiu, né, e para o Ailton, 800 mil reais, que seria uma parcela de 8 vezes, né, de 100 mil reais a cada dia 18 do mês e o Cruzeiro cumpriu com apenas dois desses pagamentos, ficando 600 mil reais pendente. Eu acho errado, né, o Cruzeiro não ter honrado os compromissos que até em novembro daquele ano de 2020 o Ailton e seus empresários entraram em contato com o Cruzeiro, que falou por conta da crise financeira não teria condições de continuar pagando esses valores. Enfim, agora essa nova ação na justiça de, igual eu falei para vocês, 770 mil reais. O Cruzeiro alegou naquela ocasião que não tinha condições e vai lembrar que além desse valor que o Ponta cobra ele também, no caso, foi na justiça cobrando o que o Cruzeiro recebeu por um percentual no empréstimo ao Ceará ano passado ele cobra 45 mil reais desse empréstimo. Mas enfim, o jogador que hoje tem 23 anos de idade está pelo Atlético Goiano, que vai disputar a Série A 13 partidas até aqui, números bem ruins, 13 jogos, apenas um gol marcado, não deu uma assistência. Ano passado pelo Cruzeiro jogou apenas naquele início de estadual, ficou bem com uma moral com a torcida do Cruzeiro depois daquele gol contra o Atlético, na vitória no estadual, fez 26 jogos, 2 gols marcados, uma assistência cresceu bastante depois da chegada do Filipão naquela reta final de Série B lá em 2020. Enfim, quero que deixe aqui embaixo os comentários sobre esses valores absurdos, igual eu falei para vocês 800 mil reais apenas de direito de imagem. Enfim, não ficaria surpreso se tivesse alguma pendência salarial ou algo nesse sentido ainda.